Eu lamento que o presidente da república, depois de dois anos de governo, não tenha nada para inaugurar no Maranhão. Ele veio aqui por conta de cinco quilômetros de asfalto e me parece muito pouco. Eu mesmo faço isso todas as semanas, digamos assim, em cidades, em dias. Então é muito pouco. E Imperatriz mesmo é que não tinha nada, a não ser assinatura de papel. Então, de promessas que muito dificilmente, infelizmente, se cumprirão. Eu até desejo que elas sejam cumpridas, sinceramente. Mas dada a lentidão geral do governo, basta olhar. A BR-222 está destruída. A BR-135 é agora que tem essa pequena recuperação. A BR-316 é destruída. A travessia urbana de Imperatriz, o povo de Imperatriz sabe que a obra se arrasta lá. Já vai chegar outro período de chuva, a obra está lá, não termina. Que é um trecho de dois quilômetros. Então, muita lentidão. Hoje ele prometeu muita coisa, queira Deus que se realize. Mas o fato é que, até agora, praticamente nada que justificasse isto.